Beleza, chegamos aqui e tem o esquema da parede aqui também nos andares, tá galera? Você está chegando no canal através desse vídeo aí, já se inscreva, seja muito bem-vindo, marque também as notificações para você não perder uma novidade, viu? Deixa eu colocar aqui essas armas um pouco mais fracas, né? Para a gente poder estar indo aqui desse início. Deixa eu te ver, eita pega, passa não, mano, você é doido? Eu estava organizando tudo, parece que ele estava limpando esse lugar ontem mesmo. Olha, mano, o terceiro andar aqui. Caraca, o barato está bem insano, já tem zumbi ali na frente. Maluco, esse terceiro piso aqui é o barato insano, hein? É uma linha, é um metrô, posso ajudar você a liberar o caminho, mas só pode colocar o quê? Eita pega, mano, eu acredito que a gente vai precisar aqui, cara. 80 placas de aço, mano, nossa, velho. Mano, desses itens eu tenho tudo, os novos que eu não tenho, tá? Mas 80 placas de aço que eu estava juntando com tanto carinho para alguma outra coisa, eu vou ter que usar agora. Zumbi rápido. Esse aqui, a gente não tem problema com eles, vamos ver aqui. É, até tem um deitado aqui. Peraí, peraí, peraí. Já era. Olha o trem, mano, o metrô aqui, cara, que bagulho insano. Zumbi rápido, perfeito. Acho que é por aqui que a gente tem que ir, ó, tá vindo um rastejante. Mano, é bem fácil, eu tô usando essas armas aqui mesmo só para... Vou fazer os modos econômicos aqui também, beleza? Vamos lá, só para a gente conhecer o local. Ó, rastejante para tudo e qualquer lugar, hein, mano? Eles não dão pontos. Tá, pega só foi um... O boa aqui é a 12, mano. Beleza. Subiu, não tem mais nada. Aparentemente, deixa eu ver, é só isso por aqui, tá? Para a gente liberar aquele caminho ali agora, deixa eu ver... É, parece que não tem mais nada para cá, velho. Vamos ver para cá. Subindo. Uhul, aqui, 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 ó. Vamos ver onde que a gente encontra o local. É para cá. Beleza, é para cá não tem nada. Só alguns zumbis ali. Ah, e aqui, deixa eu ver. Aqui foi para onde a gente veio. Deixa eu... Eu estou conseguindo encontrar isso, não é? Vamos ver. Para cá está fechado, a gente vai ter que construir isso aqui mesmo, então, mano. Para continuar aqui neste local, ó. Caraca, velho. É muita coisa que perde, velho. Vamos descer aqui para ver se a gente encontra outro caminho. Vem por aqui. Tchau.